Vamos mudar de assunto que a Lili tá aqui pra fazer essa delícia que o Bruninho tá te mostrando aí, que é um pudim de beterraba com caldas de frutas vermelhas, isso mesmo. Vai me dizer que você nunca prestou atenção, nunca reparou que a beterraba é docinha? Deliciosa, deliciosa. Então, hoje eu não sei quem foi, como é que você inventou essa receita? Isso aí tem que ser a pessoa parar e ficar pensando, o que eu vou fazer com essa beterraba hoje? Olha, eu trouxe hoje uma receita de uma mãe. Olha! Verdade, minha mãe sempre fazia essa sobremesa pra gente. Então, quando a gente via que ela voltava da feira com beterraba, começava a cozinhar e vai ter pudim de beterraba. Sua mãe era boa, é boa cozinheira? É ótima cozinheira. Olha só, como que ela chama? Mari. Um beijo, dona Mari, que já deixou esse dom maravilhoso pra Lili também, que a gente ama. É super fácil pra fazer, né, meu amor? Muito fácil. Demora muito pra gelar, que eu sei que você já trouxe um já gelado. Já gelado. Mas ele fica, demora tipo igual pudim, ele fica muito mole ou ele fica mais ou menos? Não, ele fica numa consistência de mingau e vai pra geladeira. Então, você pode usar depois de seis, um dia pro outro seria ideal. Certo. Então, olha, a Lili já colocou aqui a beterraba cozida. Por quê? Porque nós vamos usar o caldo dessa beterraba. A água, na verdade, né, Lili? A água da beterraba. A água da beterraba. Então, você vai precisar de um litro do líquido do cozimento de três beterrabas que estão aqui. Ela tá cozida e a Lili já trouxe o líquido pra gente, já colorido. Já. Colorido naturalmente, né, Lili? Naturalmente. Você vai precisar também de um sachê de pó pra refresco do sabor preferido. Qual o sabor que você vai usar? Hoje eu trouxe o morango. Que daí é por causa de ficar a cor também mais reforçada? Não, não, não. É pra não ficar com aquela gosto de beterraba. Pra dar uma quebrada só, né? E também é legal, porque como tem frutas vermelhas, é legal você usar um sabor de fruta vermelha mesmo, né? É, mas... Pra boesa, morango. Eu fiz uma vez com o suco do maracujá e também ficou maravilhoso. Mas não altera a cor? Não altera a cor e nem o gosto. Olha só. Fica muito bom. Então esse que a Lili vai usar hoje é o suquinho de morango, tá? Cinco colheres de amido de milho, colheres de sopa. Daí para a calda você precisa de 350 gramas de frutas vermelhas, que nesse caso inclui o morango. Uma cerejinha. Ah, cereja. Cereja in natura. Isso. E a framboesa, que é o que a Lili vai usar. Você pode usar também a mora. A mora, o que você quiser. Pode mudar o mirtilo. É, porque não tá na época da mora, então eu não trouxe. Certo. E você vai precisar também de 350 gramas de açúcar. Isso. E caldo de dois limões. É isso. O que nós vamos fazer? Vamos começar a fazer a nossa... Gente, é muito fácil. Eu falo isso aqui e ela quer me matar, mas é muito fácil. A ideia é que é diferente, né? Daí quando a ideia é diferente, você fala, meu Deus, como é que pode dar certo? Então, ó, já coloca direto na panela. Menina, essa cereja in natura lembra tanto o Natal, né? Nossa, e então? É uma sobremesa ótima para o Natal. Ela tem muito cara de Natal. Já vamos colocar o nosso refresco. Então, na panela você vai colocar o suco e a beterraba. Isso. A água da beterraba. Você não põe nada na água, né? Nada. Só cozinha normal, sem... Lógico, obviamente, sem sal, mas sem açúcar, sem nada, né? Nada. Daí você só... Não precisa, né? Porque a beterraba já é muito doce. E vai tudo para o caldo. Vocês vão ver. Vai tudo muito para o caldo. É verdade, né? A beterraba é bem doce mesmo, né? É uma delícia. Ela tinha que ser feita com prato mesmo doce e a gente muitas vezes não pensa, né? Eu gosto de beterraba de qualquer maneira. Eu também gosto muito. Ela na salada, é crua, é cozida, é no suco, com laranja, até com uma boa vitamina. Com leite. Vitamina, acho que eu nunca fiz com leite. Vitamina. Muito gostoso. O que você põe na vitamina? Iogurte, beterraba? Pode ser o iogurte e a beterraba batida. Gente, fica maravilhoso. Nossa, deve ficar gostoso. Geladinho. Fica maravilhoso. E agora vamos com as nossas... Frutas? Que é pra dar uma engrossadinha, né? Que é pra engrossar. Aí eu gosto do amido de milho quando vai engrossar o caldo assim mais doce, porque não altera o sabor. A farinha de trigo não fica bom. É, e esse acabou. Esse é o nosso pudim. A gente vai esperar ele engrossar um pouquinho. Esse é o pudim. Esse é o pudim, certo. Engraçado que eu achei que você usava o sachê de gelatina. Então, o que faz engrossar é o... É o amido de milho. O amido. É, a gelatina vai dar... Engrossar não, perdão, gelar, endrecer. Endrecer, né? Fazer essa calda. A gelatina é que ela vai esquentar aqui, né? Então, a encolor. Se eu usaria a encolor, é colorida. Mas eu nunca usei. Eu sempre uso o suco mesmo e faço com o amido de milho. Tá. Tá? Aí vamos deixar aqui que ele vai engrossar aos pouquinhos. E a consistência dele é aquela, né, Liga? Você fez ontem, esse? Fiz ontem, fiz ontem, fiz ontem, fiz ontem, porque eu queria ele bem durinho. Tá. E ele dá, ele fica com a consistência aqui de um mingau, certo? Ficou na consistência de um mingau, tá pronto. Então, na verdade, você não vai esperar endurecer nada aí. Não. Misturou tudo o amido de milho. Misturou, virou o mingau. Dissolveu bem, ele já era. Virou o mingau. Esse mingau tem que ferver? Tem. Tá. Ai, derrubei, né? Posso pôr mais quente? Pode. Então, pode aumentar aí. Então, aqui você deixa ele um pouquinho parado, vai mexendo aos pouquinhos. Certo. Para não grudar, é óbvio. Enquanto isso, a gente vai fazendo a nossa cauda, que também é super fácil de fazer. Gente do céu, não é umas coisas que eles inventam que a gente tem que tirar o chapéu mesmo. Então, ó, nossa cauda. Porque pra gente nada é fácil, sabe por quê? Porque não foi a gente que inventou. Você fala assim, nossa, que prato mais fácil. Então, por que você não inventou antes, né? É, mas minha mãe fazia. Sua casa tem meterraba a vida inteira. Exatamente, minha mãe fazia em casa. Mas dona Mari que inventou. E é maravilhoso. Onde sua mãe mora ali? Minha mãe mora na Vila Alpina. Ah, pensei que era o que vocês fizeram no interior. Não. O açúcar. Ai, tá vivo isso? Hoje eu tô atrapalhada, você tá percebendo? Foi puxado pra chegar, né, Li? Foi meio embaçado pra chegar, né, Li? Foi, né? Quando dá problema no carro, não tem jeito. Põe todas as frutas juntas com o açúcar. Só que eu deixei duas separadas pra mostrar. Tira o caroço, tá, gente? Ah, é verdade. Porque elas não vêm, então eu vou cortando bem grosseiramente, mas tira o caroço. Até pra ficar mais bonito, né? Fica muito saboroso, né? Vou pegar outra aqui. Daí você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Isso que é importante, que você não perde tempo fazendo uma, depois você pode... Que o tempo dela mexer ali, começar a derreter o açúcar, é o tempo de ficar... De ferver a calda, o pudim. Aqui não vira uma geleia. Porque daí o pessoal esquece e vira uma geleia. Não deixa virar uma geleia. Tem que deixar uns pedacinhos. É um caldo. Tem que pensar que é um caldo. Ai, Liane, mas frutas vermelhas é muito caro. Então não faz com frutas vermelhas. Faz só um caldo com açúcar mesmo. Igual o pudim. Fica super bom. É que assim dá um designer mais diferente, né? Não faz com frutas. Faz com a fruta da época que tá mais barata. Faz só com morango, entendeu? Faz só com morango, essa calda. Porque como é a beterraba... Fica muito saboroso. E fica muito bonito de qualquer maneira. Ô, Lili, pena que a cenoura não solta esse caldo também, né? Que ia ficar bonito fazer com fruta amarela, né? Com a cenoura. Sim, é. Nunca tem que ter, mas eu posso tentar fazer. Então, mas a gente pode colocar algum aromatizante, alguma outra coisa, outra forma. Tudo tem um jeitinho. Tem, né? É que aqui é bem natural, né? Que é a água da própria... Da própria... Da própria... Do próprio legume, né? Do próprio beterraba. Do próprio beterraba. Exatamente. Então, no caso, não tem outros legumes que só tem... Só os verdes, né? Daí não vai ficar bom, vai fazer do quê? É, então, porque... É que esse tá muito lindo, muita cara de Natal mesmo. Não adianta. Muita cara de Natal. É ótimo pra Natal mesmo. Pra Natal... Nós vamos fazer... Sabe o que aqui, gente, no Natal? Queila, mas já é Natal, minha filha? Já é Natal. Já tá chegando o negócio. Rapidinho. Daqui pra frente, passou de setembro, já era. Chegamos. Já chegamos. Nós vamos fazer... A Lili vai fazer... Se bem que eu acho que é embaçado pra fazer isso no ar, hein? O panetone salgado. Não, é super fácil. Não é? Porque panetone é um parto. É quase o nascimento de uma criança. Porque, meu, você tem tantas... Você tem tanto passo a passo... E demora tudo tanto? Não demora o panetone tradicional? A gente vai ter que trazer mais ou menos prontos. É, gente. Panetone é um negócio que vou te falar. Você tem que comprar pronto, a menos você queira um negócio que nem ela faz de panetone e de bacalhau. Mas você tem que estar muito afim de ficar na cozinha, porque é embaçado. Não é, Lili? Fala a verdade. É essa época que eu mais fico na cozinha, vou falar pra você. É muito demorado o panetone. O ano passado, eram 11 horas da noite, eu tava terminando de fazer a última torta. Pra entregar. Você vê, não adianta, gente. Eu tô horrível. É porque ninguém quer ficar na cozinha. E é verdade mesmo. O panetone, na verdade, se você for pensar bem, o panetone tradicional, ele... E se você vai comprar, acaba saindo mais barato do que o tempo que você perde na cozinha. Pra quem não gosta de cozinhar? Pra quem não gosta de cozinhar, sim. Pra quem gosta de cozinhar, não. Que gosta daquele sabor diferente mesmo. É, quem não gosta de cozinhar... E tá muito na moda esses panetones salgados, viu? Eu tava falando pra Lili que eu acho meio estranho. Eu já fiz algumas vezes no outro programa que eu tinha. E ele fica saboroso. Porque fica massa mesmo do panetone. Só que ela fica... Ao invés de ficar puxando pro adocicado, fica puxando um pouquinho pro salgado. Então fica diferente. É, aqui eu faço o recheio. O meu eu faço com o recheio do panetone. Então assim, você come o panetone... Você tira o miolo do panetone e põe o recheio? Eu tiro um pouco do panetone, eu faço em camadas. Tem várias técnicas que eu uso. Deve ser legal. Deixar bem... Mas faz a massa de panetone mesmo, né? A massa de panetone. É um panetone, só que você diminui o açúcar. Tá. Pra poder pegar o gosto do... E você faz de bacalhau ou do que mais? Bacalhau, eu faço de calabresa com queijo, faço com queijo com tomate cereja. Eu optei por três tipos de sabores, porque se você opta por vários, você fica louco. Queijo com tomate cereja, bacalhau, o que mais? E calabresa com queijo. Eu acho que quando eu fiz... Sabe quem que fez comigo esse bacalhau? Você deve conhecer. Sabe o Jurandir? Lembra do Jurandir? Que é super conhecido. O Jurandir... Eu não sei se ele tá em TV ainda. Acho que ele faz com bacon. Nossa, ele fez com bacon e queijo e bacon, menina. Mas me deu uma graça de favor, Jurandir, esse negócio não pode dar certo, gente. Mas foi legal, a gente comeu e é muito bom. Se bem que eu sou suspeita, porque eu gosto de tudo, né? Então, pra mim, acho que ele mistura na massa, na própria massa, ele faz. É que naquela época que ele fez, já faz uns sete anos isso, não tinha essa mania do recheado. Assim, de você tirar... O recheio era igual do panetone mesmo, era junto na massa, né? Agora, é recente. Tem o quê? Uns quatro anos essa coisa de você rechear panetone ou já comprar recheado, né, Lili? É verdade. Então, não era uma coisa da época. Que hoje, na verdade, está que nem nós fizemos ano passado, uma moça que recheia o panetone e aquele... o miolo que sobra, ela faz pavetone. Ah, sim. Fica uma delícia também. E daí você usa as duas coisas, né? Você tem vários receitos. Gente, olha como já engrossou rapidinho aqui. Eu falo que essa receita era muito prática. Meu Deus do céu. Já rapidinho, você já vê que já vai engrossando. E é um mingau. E vai ficando um mingauzinho mesmo. Igual o mingau de maizeira mesmo, quando a gente come em casa. Olha que delícia isso. Vou fazer ele puro. Mas se você quiser dar uma banhada na fruta antes e misturar depois, pra poder cortar... Ah, mas acho que isso fica bonito, né? ...também fica muito gostoso. Deixa eu dar uma colherada nele, Lili? Ah, é porque eu gosto de comer tudo quente, né? Nossa. E esse aroma de fruta vermelha? E você pôs esse suco de morango? Não tá com um cheirinho diferente? Tá com cheiro de fruta vermelha mesmo. Ele tem que ficar nessa consistência do mingauzinho mesmo, tá, gente? É do mingau. Gente, que gostoso. E na hora que você torta, não fica. Ele fica azedinho. É. Com o maracujá, ele dá um toque tão especial. Ele só fica com o cheiro da beterraba, né, Lili? Ele fica com o cheiro. Você abre a geladeira, assim, depois que você fez... Ah, eu vou usar o caldo amanhã. Não tem problema. Mas não pode usar o caldo depois de dois, três dias, porque estraga. Então, se você fez o caldo, usa até um dia depois. Gente, é tão gostoso, viu? É, porque senão não estraga o caldo. Que delícia isso, Lili. E fica muito gostoso. E a consistência é essa, gente. Seu mingau quentinho pro inverno, maravilhoso. Quando cair da colher com uma porrada só no chão, coisa assim, tá pronto. E tá pronto aqui, tá prontinho. Descolou ele todo. Descolou, ó. Você passa aqui, ele liberou, tá prontinho. Certo. Aí você vem com uma forminha. Eu tô usando essa daqui, mas pode ser aquela mesma de alumínio. E não tem problema. Tá. E só derrubar ela aqui. Não precisa untar nada. Só juntar ela. Nós vamos voltar no final do programa, porque daí... Eu tô vendo que as pautas já estão prontas, já, pra conversar com nossos convidados. Mas, enquanto isso, o que vai acontecer? Vai dar uma reduzida nessas frutas vermelhas. Isso, demora uns 15 minutos pra reduzir. Não é pra você deixar até ela desmanchar inteira pra virar uma geleia. É uma calda. Então, tem que ter alguns pedaços da fruta. Mais do que você tá vendo agora. E você vai espalhando da maneira... Ah, isso que eu ia te perguntar. Não precisa fazer aquela coisa bem uniforme, não, né, Lia? Deixa assim. Você pode dar uma batidinha que você quiser. Mas pode deixar assim. Eu tenho que esperar esfriar pra ir pro fogo? É bom você deixar um pouquinho parado antes de você colocar na geladeira. Tá. Tá? Só pra tirar essa coisa, você deixa um pouquinho parado. Depois você coloca na sua geladeira. Geladeira ou congelador? Geladeira. No congelador, não, né? Não. Aí você pode deixar de seis a um dia pro outro. Certo. Na geladeira. Daí essa... Essa calda, ela demora uns 15 minutos pra ficar pronta, tá? Mas, ó, ela já desenvolveu bastante o açúcar. Já começa a mexer, porque a frigoeza é muito delicada, né, Lia? É. O morango, na verdade, é mais delicado, né? Mas se você pegar ela muito mole, você vai comer e vai ficar... Não, não é legal. Então, você não pode deixar ela muito mole, não. Vamos lá, Lilica. Então, olha, só pra você entender. Esse daqui, a Lia tinha trouxe... Vou até pegar o que você fez, Lia, só pra mostrar, tá? Isso, tá aí. Como ele fica mais... Ó, esse daqui, ó, ele tá consistente, mas é o consistente do creme que nós tínhamos feito, que é o consistente do mingauzinho, vamos dizer assim. Então, ele pode parecer que tá bom, mas ele não tá na textura pra você tirar da forma e colocar as frutas, tá? Isso. Então, esse daqui vai ficar seis horas gelando, certo? Isso. Na geladeira, tá? Na geladeira. Não no micro-ondas. Ou melhor, no congelador. No micro-ondas é ótimo. No micro-ondas não dá certo. Vamos virar ele. Esse daqui tá descansando já faz umas horas. É. Ele já tá... Essa forma de silicone é melhor, porque parece que ela não gruda nunca, né, menina? Ah, ela é maravilhosa. Sempre dá certo. E ela vai no micro-ondas, tudo mais. Vai apertando aqui, ó. Benção de Deus, total. Ai, que lindo. Liane Bake Off está lá no Instagram e no face, liane.rocha. Lá você entra em contato com ela, você fica sabendo das aulas que ela ministra. Ela só vai dar um tempinho na próxima semana, né, que você vai sair de férias. Na próxima semana eu saio de férias. Mas depois do dia 15 de setembro, ela já tá aí de volta. Não, depois do dia 21 de setembro. 21 de setembro, ela tá de volta. Tem cursos também já de Natal rolando. Entra lá no Instagram, você vai saber. Mas volto com novidades, hein? Lógico, né? Volto com muitas novidades. Vai ter muito alfajor, vocês vão ver só. Alfajor é bom também, hein? Eu gosto do tradicionalzão de doce de leite. O povo enfrenta tanta moda nos doces tradicionais, né, menina? Eu gosto do tradicional. Você gosta também, né? Coloquei bastante calda. Você quer mais fruta? Quero. Então, vamos colocar mais uma fruta que eu deixei separadinhas aqui, ó. Pra gente enfeitar aqui. Vamos experimentar essa dele. Como que corta? Corta você, filha, porque já viu, né? Olha como ele fica durinho mesmo. Fica pudinzinho total, ó. Não pode deixar no congelador, né? Que ele vai ficar aguado depois. É, ele vai ficar muito aguado. Gente, olha que bonito que fica. Impressa a sua colher. Meu Deus do céu. O que você... Ah, dá a faca. Esse ficou um pouquinho. Mas eu vou colocar mais calda. É, precisa, menina, pra poder ficar mais bonito no ar, sabe? E na barriga também. Na barriga também. Olha, gente, que coisa mais linda. Eu amei esse pudim. Achei bonito demais. Olha, vou deixar aqui pros meninos mostrarem pra você. Olha que lindo. Eu fico tentando imaginar o sabor dele, sabia? Porque quando... O mingau, quando ele fica mais durinho, o sabor é diferente, né? É. Como eu posso te dizer? Não diga, que eu vou experimentar. Me dá um beijo primeiro, linda. Obrigada, viu? Sempre uma alegria quando você vem. Ai, eu adoro. Volta logo, tá? Ai, eu adoro. Já tô em casa. Você tá em casa mesmo, minha filha. Olha que delícia isso, gente. Vou pôr umas frutinhas junto. É, tem que ter um... Olha. Meu Deus do céu. Ai, ai. Fruta vermelha ainda, com a maior cara de Natal. E que venha o Natal, que nós estamos esperando por ele. Que venha o Natal. Vamos experimentar, então, essa delícia? Muito bom. Olha. Esse aí tá bem geladinho, né? Mas agora ele tem um gostinho de beterraba. Tem. Não tira o gosto da beterraba, gente. O morango, ele só vai dar aquele arrozinho no final dele. Mas é bem beterraba. Muito gostoso. Pudim de beterraba pra você.